Com o meu lado, com meus amigos, que essa mulher me liga Não posso mais jogar uma bola com os amigos, que essa mulher me liga Não posso ir nadar de bicicleta, não posso fazer nada Eu só tenho uma coisa pra dizer Meu Deus, ai que coisa Eu me casei com uma doja E nada posso fazer E quando ela quer saber Meu Deus, ai que coisa Eu me casei com uma doja E nada posso fazer Eu não queria não, né? Você tá onde? Tem mulher aí? Eu não quero saber não Eu não quero saber não Ai de lá se manda pro bairro E eu me casei com uma doja Esperando que você volta pra casa Eu não quero saber não 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 Pedro de Lara, o melhorzinho do Brasil De também Bahia E escreve no meu canal Pedro1983lara.gm.com O homem é bom O homem é espetacular Sinta o dedo no canal E bota pra rombar E compartilha no grupo aí Um abraço O homem é espetacular O homem é espetacular